Tela mosquiteira instalada aqui em Boiçucanga, litoral norte de São Paulo. Tela para janela da cozinha, do tipo deslizante e removível. Vamos ver para os dois lados, atrás aqui ela tem escovinha, no outro lado também tem. Para remover, só levar para cima e tirar para baixo. Para instalar, só colocar na parte de cima, caixa aqui embaixo, para cima. Chegou no final, está empurrando aqui para dar uma travada aqui, de dois lados. Estou vendo a escovinha, a escovinha vai pegar aqui e vai vir daqui, dá uma puxadinha e ficar travada. Aqui de ponta a ponta ela está bem vedada, não passa nada. Pode levar para o outro lado também, a janela e a tela para o outro lado. Aqui ó, uma escovinha. Aqui no meio, tem problema, apesar de ter uma, parece que está uma abertura, isso aqui é um filme de silicone, a cola de silicone, é uma fita. A abertura está bem vedada ela e a cola de silicone, essa claridade. Parece que é uma abertura, mas não é, é o silicone da escovinha. Para remover essa tela, você tem esses dois puxadouros aqui ó, só pegou, levantou a partinha e põe ela para fora. Vai sair de uma abertura. Vou passar a escovinha. Aqui na ponta a direita, a parte externa, ela tem essa escovinha ó, de ponta a ponta. Agora, quando está lá na parede, ela não vai passar nada. Para colocar, só fazer esse movimento. Mal de caixão em cima do sujeito. Caixão em cima, segurando o puxadour. E caixão aqui na parte de baixo. A abertura fechando a janela do sujeito, não atrapalha nada. Outra coisa, a outra vizinha que está aqui na roda frente, é a mesma coisa que você colocar um escovinho clarinho na sua janela. Vai ter mais privacidade, a pessoa não vai ter tanta visão como tinha antes. E vim certo e não vai ter nenhum problema. Aqui no banheiro, você vai fazer o seguinte. Distalar suas duas laterais e pular para a direita. Pegar para a direita, até ela sair. Entra a choleira. Entra para aqui embaixo. Para abrir, você faz esse movimento aqui. Fechou. Para poder fechar a janela, você vem aqui. Fechando os lados. Pega nessa posição que aperta um pouquinho. E fecha o trinco. Aqui no meio, ela tem uma escovinha. Para remover, só levantar para cima. Você remove ela. Aqui na lateral, tem uma escovinha. Nas duas laterais, né? E aqui também. De ponta a ponta, para não passar nada. Encaixou aqui em cima. Encaixou aqui embaixo. Para fechar. Para ajudar aqui. O que você faz dizer que esse movimento aperto aqui, se travela. Deixa eu ver agora. Fechou aqui. Prontinho. 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 Queira? Pode colocar na parte a ela. Prontinho. Exato. Vai ficar assim por causa da parte. Tela mosquiteira instalada aqui no litoral de Boiçocanga. Tela por janela do quarto, aqui nas duas latéreas ela tem escovinha e ela vai ser do tipo removido na área externa.